Primeiro-ministro, Cairá Lançarana Guzmão, assiste direita ao jogo entre a DSLB contra o Choque e a Liga Volleybol Timor-Leste. Jogo contra a Liga Volleybol Timor-Leste, 4ª e Pocarião do Arunulo Recintolo. E a quinta-feira especial, também assiste direita ao seu primeiro-ministro no presidente do clube da DSLB, Cairá Lançarana Guzmão. Jogo nebea realiza o Ministério de Juventude e Esporte e Arte e Cultura, a Liga Volleybol Timor-Leste, Clube Volleybol Feminino da DSLB contra o Choque Nube da DSLB, sucesso Mananho 3 a 1. E a sede primeiro, jogo lá o jogo competitivo temes. Equipa de DSLB no Choque, Esforzo Macaás, Lio Rússis mesmo bloqueia bola. Pode responder pontos do Malu, mas que DSLB. Consegue liderar 1 a 0 ou pontos do Número Lima, Rúano Lúmero. Continua-se da rua, que o jogo aumenta Manas Lután, pode lançar pontos do Malu. Não consegue empatar o pontos do Número Lima, Rússis mesmo. Uma equipa do Choque consegue manan o pontos do Número Lima, Rússis mesmo, pode empatar 1 a 1. Tama-se terceiro, primeiro-ministro no presidente da DSLB, Kerala Xanana Guzmão Número, todo o Iafatim competição, pode assistir direto a jogo rua. Presença Xanana Guzmão Número, anessando a mentalidade, espírito do jogo, equipa DSLB. Equipa rua na Fatim competição, mas BDSLB melhor riu. O pontos do Número Lima, Rússis mesmo, não muda a escorba 2 a 1. Há cada set, há cada set determinante, primeiro-ministro no fundador da DSLB, a soro direto a jogador DSLB, pode fazer instrução bala. Equipa rua na DSLB, sucesso manan o pontos Rússis mesmo, Rússis mesmo, não garante a vitória do 3 a 1. Mene Valente, Judas Magno, reportagem da Esportiva. Rússis mesmo, Rússis mesmo, Rússis mesmo, Rússis mesmo, Rússis mesmo, Rússis mesmo, Rússis mesmo. Rússis mesmo, Rússis mesmo, Rússis mesmo, Rússis mesmo, Rússis mesmo, Rússis ainda, O que é isso?